Alô, meus rapaziada, o Salgueiro! Quem acha o DJ bonito? Então, com vocês, Claudinho e Buchecha! Calma aí, faz isso com o garoto não. Vamos, filho, vamos, filho. Quebra! Eu sou pobre, 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 pobre de Marré. Mas sou rico, 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 rico de mulher. Eu sou pobre, pobre, pobre de Marré, desci. Eu sou MC Claudinho. Sou Buchecha e estou aqui. Ressuscita São Gonçalo! Viva a gente! Olê, olá, Salgueiro vem com vida e a força vai chegar em ele. Eu quero ver a palavra, sacudir a massa, reivindicar. Oi, ei, agitar o mundo, vamos aleitar. Salgueiro, força e vida, ninguém pode parar. A curtição do funk, cada vez melhor. A massa se reúne, tem um motivo só. Dançar a dança, do bão curu e da cabeça. E dançar a dança, da lumbinha, não se esqueça. Calgueiro, conta e pira, a pão é ser notão. E corpo e alma, não pão é na mão. Lembrando a galera, dando pra ir com fileta. Ela faz o live, o dia é uma beleza. As mulheres lindas que tem no Brasil. Forte de riqueza, tem que eu vou já vir. Porque não existe nada igualável no país. Nem ouro, nem a prata faz o homem pra ser. E o leona, calgueiro, vem com vida e a força vai chegar.